E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Oler até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. E quando eu vi essa série na Netflix, não deu pra resistir. A série que eu vou trazer pra vocês hoje está disponível na Netflix em três episódios. Vai falar de um site, mas um site que assim, foi muito falado por um bom tempo até ter um grande escândalo, um grande vazamento de informações dos usuários do site. Só que isso acontece quando o site já tinha mais de 30 milhões de usuários. A AshleyMadison.com, ela oferecia um serviço muito diferenciado. Ele era um site para traições. Sim, se você fosse uma pessoa casada, sendo você homem ou mulher, você podia se cadastrar nesse site e assim você poderia ter outros relacionamentos. A coisa podia ficar em mensagens ou você podia também depois pegar o contato dessa pessoa e marcar encontros presenciais. Até essa parte, tudo bem. Só que a gente está falando de uma outra época, né? Porque essa ideia, ela surge no ano 2000 e ela vai se seguindo aí até o fatídico ano de 2015. E algumas pessoas são expostas. Pessoas importantes, pessoas do meio artístico, enfim, de todos os meios que vocês podem imaginar, incluindo até mesmo do YouTube. O que é bem interessante também nessa série, que eu fiquei assim bem empolgada, é porque conta a história de dois vloggers, de dois youtubers, Sam e Alia. E eles dividiam com o público deles como era o dia a dia de uma família cristã, uma nova família cristã, com filhos e tudo mais. Então, eles iam mostrando todo o estilo de vida e ninguém entendeu quando, de repente, eles desapareceram, assim, quase que não colocavam mais vídeos. E muitas pessoas começaram a levantar várias teorias por um bom tempo. Parece que eles ficaram sem postar nada. Só que eu já fui no canal deles e tem muito vídeo aí, depois desse escândalo todo. Mas tem muita coisa aí que a gente vai descobrir, inclusive, nessa série, sobre também esses dois aí, esses dois criadores de conteúdo. Incluindo o que aconteceu com eles e também já descobri algumas informações extras. Como, por exemplo, qual foi o intuito de participar desse documentário na Netflix e expor isso na Netflix. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arroba, Joyce Rodrigues Oficial, por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, agora, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado da Insider pra vocês. Esse modelo de blusa, por exemplo, acabou se tornando o meu uniforme. Além de ser um modelo que eu, pessoalmente, acho muito bonito. É um modelo que veste muito bem e também tem um tecido interno. Porque não é só o tecido externo, não, gente. Tem um tecido diferente interno que é pra ajudar a regular essa questão toda da temperatura. Bebês, vocês sabiam que o odor são bactérias em decomposição que encontram o ambiente ideal gerando este dito odor? Foi feito um teste, um teste in vitro, onde eles colocaram a mesma quantidade do que seria o suor, que é o que produz essa bactéria, junto com vários tipos de tecidos diferentes, incluindo o tecido da Insider. Deixaram aí essas bactérias, esse suor, por 24 horas pra depois fazer uma testagem de proliferação dessas bactérias. A Insider saiu na frente mais uma vez. Uma vez que o tecido da Insider, ele não deixa com que a umidade, ela fique por muito tempo no tecido. Porque o tecido que fica em contato com a pele, ele não gera a umidade que outros tecidos geram. Como, por exemplo, tecidos sintéticos, poliéster. E isso atrapalha a proliferação das bactérias que geram o odor. Pode ser uma questão multifatorial, mas o tecido influencia bastante sim. Quando falamos de odor, não é apenas o que temos nas axilas, mas sim em outras partes do corpo. Que vai envolver suas meias, vai envolver suas roupas de academia. E todos os tecidos que ficam em contato com a sua pele da Insider, independente da parte do corpo que você decida abraçar com o tecido da Insider. A probabilidade de desenvolver odor vai ser bem menor. E sem contar todas as outras tecnologias que facilitam a nossa vida. Como, por exemplo, ela não desbota, desamassa no corpo, é hidrorepelente. E essa blusa hoje foi testada e aprovada pelo nosso querido Jimmy, meu gato. Que cuspiu remédio na minha roupa e eu só passei um lencinho assim por cima. Não manchou a minha blusa. Aproveita, usa o meu cupom JOYCE12. Entra direto pelo link, o link aqui do canal, que vai estar disponível tanto no box de descrição, como no comentário fixado. Escolhe a sua peça. Se você quiser experimentar essa que eu estou usando aqui, eu vou deixar também o modelo, o tamanho e a cor no box de descrição. Ter 12% de desconto em todo o site da Insider, em todas as peças da Insider. Agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar a série de hoje. Bom, então vamos começar. A série de hoje tem muitas informações. Fala sobre um assunto muito interessante, se a gente parar para pensar. Que parece até um pouco cômico em alguns momentos. Mas eu garanto para vocês que no final não é nada cômico. E também vai dar muitas informações de dois youtubers, dois vloggers, que teriam desaparecido por um tempo. Se envolvido em algumas polêmicas que ficaram mal explicadas. E estranhamente apareceram nesse documentário. E parece que essa tal empresa, tal Ashley Madison. Então teria sido responsável aí por esse possível sumiço, essa possível mudança de vida. Desses dois youtubers que faziam muito sucesso aí pela época de 2015. Mostrando como era bom, como era perfeito. Como eles viviam a vida deles. Sendo um casal jovem, um casal bonito, um casal cristão, com filhos bonitos. E que milhões de pessoas assistiam os vídeos deles. Eles têm vídeos... Se eu não me falho a memória, eu dei uma olhada no canal deles. Tem vídeos até de 34 milhões de visualizações. Isso é muita coisa. Porque essa história eu vou contar à parte. Porque assim eu posso contar ela de uma vez. Todas as pessoas que seguiam então esse casal que era dito como perfeito. Se vendia como perfeito. Vendia essa perfeição. Quando eles desaparecem, essas pessoas querem saber o que aconteceu. O que de fato aconteceu. Quando eles terminam as suas postagens de uma forma muito misteriosa. Então esse é um caso que eu vou contar totalmente à parte. Ele acabou ficando perdido. E muito sinceramente parece até que deu uma passada de pano. Para que eles retornem com mais força. E eu vou contar também o que eu encontrei lá pelo canal deles também. Então agora vamos começar a série. A série que se chama Ashley Madison Amor, Sexo e Mentiras. E a série se trata do que? De exatamente isso. De uma empresa. Uma empresa ponto com que surge entre os anos 2000 e 2001. Pelo menos a ideia surge entre os anos 2000 e 2001. Quando um homem ele verifica que boa parte dos clientes dele tinham um caso. Então ele diz que seria um bom negócio criar uma empresa ponto com. Bem na época aí do boom das empresas ponto com. Onde vendesse o serviço em que você pudesse ter um caso. Você sendo um homem casado ou uma mulher casada. Você podia ter um caso. Você se cadastrava como se fosse um Tinder para pessoas casadas. Estamos aí 20 anos na frente. Porém sabemos que isso aí não ia funcionar muito bem hoje em dia. Por exemplo que as pessoas poderiam colocar lá que eram casadas. E essas pessoas poderiam não ser casadas. Mas naquela época eles acreditavam. Inclusive as pessoas que se cadastravam nesse site. Acreditavam que de fato os seus dados. Tudo que era seu. Era tudo em sigilo. Legitimamente guardado. E que nada vazaria. E nada vaza até o dia que vaza. Esse foi considerado um dos maiores vazamentos de hackers. Não que envolvessem coisas tão sérias. Existem vazamentos de hackers que envolvem coisas extremamente sérias. Mas nesse caso era uma coisa que acabou se tornando séria. Porque acabou envolvendo o nome de muitas pessoas. Inclusive pessoas importantes. Então vamos começar aí do nascimento desse site. Pelo menos do nascimento desse site. A partir de 2007. Que é quando ele começa a tomar corpo. Aparecer na TV. Aparecer no Dr. Fio. Também o preconceito que existia na época com esse site. Chamavam esse site de site pro adultério. O que estava acontecendo na América. Que esse site estava colocando as pessoas aí no mau caminho. Chamavam até mesmo de serviço do capiroto. Este serviço onde pessoas casadas se envolviam com pessoas casadas. Então a série nos apresenta. Primeiro as pessoas que eram responsáveis por desenvolver esse serviço. Como funcionava todo esse serviço. Então aí nós conhecemos duas pessoas. A principal é um homem chamado Noel. Que era casado com a Amanda. Então ele era casado. Tinha filhos. Ele tinha ali uma vida monogâmica. E ele entra em contato com o amigo dele. Com o Evan. O Evan era casado com um homem. E tinha um relacionamento também monogâmico. E quando ele fala da ideia de colocar essa coisa toda aí. Com um certo slogan. Começar a fazer isso funcionar como um serviço. Um serviço pago inclusive. Que custaria 20 dólares por usuário. Quando você contratava esse serviço. Eles garantiam para você que você teria todos os seus dados. As suas informações totalmente ali protegidas. Então acredito que poderia ter um serviço gratuito. Mas não teria essa garantia. Se você pagasse os 20 dólares. Aí você teria o seu serviço garantido. O lema dessa empresa era o seguinte. A vida é muito curta. As pessoas não são obrigadas a viver as suas vidas. Tendo uma única esposa. Inclusive o próprio CEO da empresa. Que é esse Noel. Ele dizia. Bom, então eu tenho dois filhos. Eu tenho que amar os dois filhos. Eu não posso dizer que eu amo apenas um filho. Mas eu sou obrigado a dizer que eu tenho que amar. E viver apenas com uma mulher. Só que ele falava tudo isso. Só que ele era monogâmico. Pelo menos era o que todo mundo imaginava. A esposa dele dizia que mesmo com todas essas ideias que ele tinha. Eles viviam muito bem na monogamia. E que ele era muito empenhado. E separava muito bem as coisas. E gostava muito do trabalho dele. Mas também gostava de ter uma vida monogâmica com a família dele. Toda uma situação. Porque quando começam a criar a interface do site. Começam a criar capa. Começam a criar outdoor. Porque essa época usava-se muito outdoor. Até porque essa empresa. Ela não era uma empresa vista com bons olhos. Os canais de televisão importantes não passavam comerciais da Ashley Madison. Por isso contratarem o Avon. Que não entendia nada de computador. Mas acabou se empenhando. Porque a oferta era muito boa. Era em torno de 100 mil dólares. Mais comissões. Ele achou assim que seria uma boa para ele. E ele confiava muito no Noel. Que seria o CEO então da Ashley Madison. Ele teria trabalhado muitos anos. Ele era um advogado. Só que ele era um advogado de esportistas. E ele também pôde constatar isso. Que a maior parte dos clientes dele tinham um caso. Então por que não você criar um site. Onde você poderia ter isso de uma forma mais organizada. Mais sigilosa. Que você poderia ter sem ninguém saber. Sem nenhum risco de alguém acabar vendo. E aí o que desenrolasse fora das telas. O que você marcasse fora das telas. Você simplesmente vivia ali o seu momento. E voltava para a sua casa. Voltava para a sua família. Segundo o que ele dizia. E também as pessoas envolvidas com esse projeto. Tendo em escalas diferentes de cargo. Eles diziam que as pessoas. Quando elas estavam felizes. Os casamentos delas. Também ficavam mais felizes. Então quando elas tinham um caso. Automaticamente elas não estavam conseguindo. O que elas estavam buscando dentro do seu casamento. De forma íntima. Então não teria problema nenhum. Delas buscarem isso fora dos seus casamentos. E elas voltariam para casa felizes. E os casamentos acabariam durando mais e mais tempo. Estão ouvindo os pássaros né? É. Eles estão cantando. Tudo parecia uma ótima ideia né? Maravilhoso o som. Assim como desses pássaros. Só que as coisas não funcionavam desse jeito. Até porque. Vamos lá. A gente está falando de 2007. E muitos tabus ainda existiam. Principalmente em relação a traição. O que eles vendiam. É que tanto homens. Quanto mulheres. Tinham casos. Ou queriam ter casos. Ou poderiam ter casos. E quase ali. Tentando incutir na mente das pessoas. Que homens e mulheres na mesma proporção. Utilizariam esse tipo de serviço. Só que isso não era verdade. A verdade. É que muito mais homens aí. Procuravam o serviço. Só que os homens. Eles tinham um problema. Eles tinham vergonha. Eu não sei como isso funcionava. Acredito que. Sei lá. Você tinha que procurar fotos. Pelo que eu pude ver ali na série. Você procurava fotos. Escolhia a pessoa. E simplesmente começava uma conversa com ela. Só que tinha uma pegadinha aí. Pra você conversar com essa pessoa. Você não podia conversar à vontade. Você tinha que pagar créditos. Então imagina a fatura de cartão de crédito. Cada vez que você comprava um pacote de créditos. Você tinha um número de mensagens. Era em torno de 10, 20 mensagens. Que você podia mandar pra pessoa. E depois os seus créditos acabavam. E você tinha que colocar lá no seu cartão de crédito. Mais um pacote de crédito. Então. No final. As esposas acabavam vendo a fatura. Por mais que a fatura chegasse de uma forma discreta. Ali a fatura era discriminada de forma discreta. Tinham esposas que ligavam pra aquele serviço. Pra saber do que se tratava aquele serviço. Porque veio uma conta muito alta. Então é nessa hora que entra a Christ. Ela trabalhava no serviço de atendimento ao cliente. E o melhor de tudo isso. É que basicamente 90% das pessoas que trabalhavam na empresa. Eram monogâmicas. Respeitavam as pessoas que não eram monogâmicas. E usavam o site. Mas eram monogâmicas. E a Christ. Ela dizia que ela sentia um certo receio. Assim. Quando ligava uma esposa. Porque ela também não queria estragar a vida de ninguém. Então muitas vezes. Ela ia lá e dizia que na verdade. Aquela empresa. Ela trabalhava pra várias outras empresas de cobrança. E muitas empresas podiam usar aquele nome. Pra fazer uma cobrança. E que não tinha nada de errado. Com a cobrança que estava sendo feita. E isso foi colando muito bem. Só que quando esse serviço surge. Começa-se a falar muito dele. Fala-se dele no Dr. Phil. Sim, gente. Dr. Phil. Mais uma vez o Dr. Phil. O Noel teve que sentar lá. No sofá do Dr. Phil. Junto com a esposa dele. Com a Amanda. E explicar qual era esse conceito. De criar um site. Pra que as pessoas pudessem trair de forma anônima. O que isso poderia ajudar as pessoas. O Dr. Phil fez ali o show dele. Ele também aproveitou o marketing. Porque o que acontece? Quando eles tentavam passar um comercial. Por exemplo. Da Ashley Madison. Eles eram barrados. Então tem até uma parte no documentário. Esse documentário tem três episódios. As pessoas tinham tanto preconceito. Preconceito com o que eles vendiam. Com o que a Ashley Madison. Acabava vendendo como serviço. Que eles não queriam passar. Então tem um homem falando. Que eles estavam sendo proibidos. De passar esse comercial. Nos intervalos de se assar. Então assim. A galera não queria que aparecesse isso aí. E é muito engraçado. Porque quando essa ideia ela surge. É quase ali na época. Em que para um serviço. Que o pessoal fazia por telefone. Isso eu lembro de criança. E era uma coisa tão sem noção. Esse negócio do telefone. Talvez. Pra não seja da época aí. De muitos que estão assistindo. Mas isso acontecia. Eram chamadas de telefone ali. Quentes. Que a pessoa fazia. E ficava cada vez mais. Era cobrado por minuto. E quando isso aí para. Então começa esse serviço. E o mais interessante aí. Quando a gente pega essa parte. É que esses comerciais assim. Eles começavam a aparecer. Dependendo aí. A partir de seis horas da tarde. Era uma coisa quase normal. O famoso diz que é. Então tinham aquelas vozes. Aquela coisa toda. E eu lembro que tinha muita piada. Em relação a isso. Quando eu era ali. Criança. De criança para adolescente. Porque o pessoal. Tirava bastante sarro mesmo. Então vocês imaginem. Liberar um serviço desse. Onde as pessoas podiam ter. Essa forma aí. Nessa coisa toda. Principalmente nessa época. Que todo mundo acreditava. Que o computador era quase que uma máquina impenetrável. E que tudo que era feito ali. Era extremamente protegido. Quando na verdade não. Era totalmente desprotegido. Muito mais desprotegido. Do que é hoje em dia. Então o CEO da empresa. Prometia salvar casamentos. Oferecendo traições. Uma vez que ele vivia o casamento dele. De forma monogâmica. É no mínimo contraditório. Mas era assim que ele pensava. Levava isso no pulso mesmo. Ele defendia. Veementemente a ideia dele. Inclusive tinha um comercial de televisão. Que eles decidiram fazer. Que foi assim. Um absurdo. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Foi uma coisa de tentativa e erro. Segundo o que eles dizem. Durante o documentário. E aconteceu. Que eles contrataram um ator. Uma atriz. E começaram a fazer ali. Uma cena ali. De amor e tal. Era de dia. Uma coisa assim. Toda. É diferente. Esses dois são casados. Para as pessoas pensarem. Nossa. Que casal bonito. Só que aí depois aparecia embaixo. Mas eles não são casados. Um com o outro. E aí passava todo o contato. Da Ashley e Madison. Para casados. A partir do ano de 2007. Muita gente gastou muito dinheiro. Nesse serviço. E esse serviço. Ele foi se ampliando. Se ampliando. Não apenas. Ele começa no Canadá. Mas ele vai para os Estados Unidos. Logo em seguida. E começa a pegar os demais países. E aí. Quando eu falei para vocês. A respeito da esposa. Do CEO. Da empresa. Pois bem. O nome dela era Amanda. E a Amanda. Ela tinha dois filhos. Né. Junto ali com o Noel. Os dois mais uma vez. Vivem uma vida monogâmica. Ela era a garota propaganda. Ela era uma mulher muito bonita. E eles tiraram uma foto. Não aparecia o rosto dela completo. Mas todo mundo sabia que ela era a garota propaganda do site. E ela não tinha problema nenhum. Em fazer essa parte aí de imagem. Porque era melhor. Ela achava que ela ia assim participar do negócio do marido dela. E que tudo estava certo. Não tinha problema nenhum. Ela não tinha preconceito. E essa história do preconceito vai entrar bastante. Principalmente porque a gente tem sim. Ali os Estados Unidos tem um pedaço que eles chamam de cinturão da Bíblia. E o pessoal é muito cristão. Então você vai ver ali diferentes jornais. Colocando diferentes formas de falar sobre o site. E o mais interessante também é que na maior parte das vezes quem falava era as mulheres. Criticava. Falava do site como site pró-adultério. Pajar assim que você falava. Meu Deus do céu. Uma coisa que deu uma mudada aí. Parece. Não sei se isso é bom. Se isso é ruim. Eu não sei. Você pega várias pessoas que estão afim de trair. Ou que já traíam os seus cônjuges. E coloca um site onde ele pode fazer isso em sigilo. Só que isso vai custar dinheiro. E podia custar muito dinheiro. E essa era uma parte que o Noel gostava bastante. Então o Noel começa a vender essas inscrições. Essas, enfim, essas entradas. Aí a pessoa se cadastrava esses cadastros. Mas eles pagavam 20 dólares e não deixavam rastros. Então a pessoa teria certeza de que ela teria total segurança de usar o site. E que não vazaria dados. Não vazaria o nome. Ou com a mulher que ele saiu. Ou com a mulher que ele falou. Nada disso vazaria. O seu casamento estaria protegido. Coisa, né? Que as pessoas elas gostam muito mais do que o sucesso. Que é o dinheiro. Então o site começa a fazer um sucesso diferenciado. Porque no fundo fazia muito sucesso. Mesmo que as pessoas falassem mal do site. Tivesse um certo preconceito. Porém o que acontecia é que quando aconteciam esses preconceitos. Os números de pessoas que assinavam iam aumentando. E aí que entra a velha máxima. Falem bem ou falem mal. Mas falem deles. Então falem de você. Falem da história. Falem do produto. E foi justamente isso que começou a acontecer. Quanto mais eles falavam. Mais pessoas assinavam. E os planos continuavam expandindo. Eles acharam uma ótima ideia. Um ótimo negócio. Expandir isso para os indianos. Uma vez que os casamentos indianos. Eles são arranjados. Não apenas os indianos. Mas diversos outros países ali. Eles pegaram o Oriente Médio. Assim vários países do Oriente Médio. Colocaram. Tem lugares que eu acho que até crime. Se você trair o seu cônjuge. Gente coisa bem complicada mesmo. Eles operavam em 35 países. Em 16 línguas diferentes. E detalhe. No caso da Índia. Eles diziam. Não arranjaram a sua esposa. É como se fosse assim. Arranjaram a sua esposa. Agora a gente vai arranjar a sua amante. E os indianos meio que curtiram a ideia. E começaram a entrar no site. Então tinha gente de todos os lugares do mundo. Participando aí desse site. Participando desse serviço. Porque no fundo não era um site gratuito. Era um site caro. Era um site ali que prometia muitas coisas. E tinha também vários selos de verificação. Então tinha certificado de segurança. Certificado de anonimato. Certificado de muita coisa. O que é muito bom para você conseguir vender. Você provar. É como se você tivesse um selinho ali do Inmetro. Só que acontece que esses selos. Eles eram todos falsos. Eles teriam sido produzidos. E muito. Mas muito mal produzidos. Por funcionários da própria empresa. Fazer parecer que a empresa. Ela era uma empresa muito séria. Porque vamos perguntar para o Evan. Que é uma figuraça. Realmente é uma figuraça. E você vê depois também. Que ele não segurou muito bem a situação com o tempo. Porque ele era monogâmico. Ele tinha um marido dele. Ele falou assim. Que ele era casado há 23 anos. O casamento dele era totalmente monogâmico. E perguntaram para ele. O que você faria se você soubesse que ele estava nesse site? Ou que ele te traiu? Ele dizia. Olha, eu não consigo nem imaginar. Porque assim. Nós levamos. Nós nos curtimos. E temos aí uma complicidade muito grande. Eu nem consigo imaginar. O que seria da minha vida. O que eu faria. Eu não consigo ter esse pensamento em relação ao meu marido. Então essas pessoas. Elas sabiam. Que tinha assim um lado. Que podia não ser assim tão interessante. E você também abria uma margem. Para que as pessoas tivessem uma certa curiosidade. E uma vez tendo a curiosidade. E a facilidade de você só abrir um site. Bom. Aí a coisa toda podia começar a funcionar. Tudo começa a duplicar. Números duplicam. Dinheiro duplicam. O negócio se torna um negócio de milhões e milhões de dólares. E o Noel vai ficando cada vez mais feliz e empolgado com isso. O problema é o seguinte. Existiam várias reuniões. Reuniões quase diárias. E o assunto era apenas um. Como ganhar mais dinheiro. O que nós podemos fazer para ganhar mais dinheiro. Como dá para colocar ali um valor diferenciado para um serviço diferenciado. Mas o assunto segurança também sempre estava na mesa para ser discutido. O grande problema é que ele continuava na mesa para ser discutido. Nunca de fato ninguém sentou e tentou entender como eles poderiam fazer para proteger os dados de tantos usuários que estavam chegando. Eles já estavam com mais de 30 milhões de usuários. E quando a coisa toda azedar e vai azedar, mas vai azedar feio. Eles já vão estar ali na margem dos 40 milhões de usuários. Lembrando, em 35 países, 16 idiomas diferentes. E se de repente a segurança falhasse. E se de repente os dados dessas pessoas falhassem. O que vocês acham que adultos estavam fazendo nesse site? Que tipo de coisa vocês acham que eles estavam buscando, procurando? Entre outras coisas. E aí que a gente vai conhecer algumas pessoas que vão falar bem. Vão falar mal. Usaram o serviço. E tem diferentes opiniões a respeito aí desse tipo de relação. Que seria uma relação aí aberta. Onde cada um tem o direito de viver as suas fantasias e as suas coisas. E tá tudo bem pra todo mundo. Então, nós vamos conhecer o Sam. Que faz parte daquele canal que eu falei pra vocês. Que tem uma história um pouco diferente. E que também já postou um conteúdo diferente. Que eu vou contar a parte de uma vez só. Nós também vamos conhecer uma mulher que ela era uma dominatrix. E ela era casada. Ela gostava de realizar as fantasias dela. O marido dela também. Só que o marido dela não curte as dela. Ela não curte as dele. Então, os dois, eles eram casados há muitos anos. Tinham filhos. Só que cada um vivia suas fantasias. Eles tinham a vida deles conjugal ali juntas. Só que também tinha um momento em que cada um queria realizar ali as suas fantasias. Muitas vezes, usando o próprio site. A única regra é que eles contassem onde e com quem eles estavam. Que, lógico, usassem preservativo. Essa moça que eu falei pra vocês que ela era uma dominatrix. Ela conta que ela não dava certo nos relacionamentos. Porque ela não conseguia parar com ninguém. Ninguém entendia, meio que assim, essas vontades que ela tinha. E nem também as frequências que ela tinha a vontade. Então, quando ela encontra o marido dela, ela se vê muito feliz. Porque ele respeitava isso nela. E tá tudo certo. Porque no caso dos dois, era uma jogada limpa. Os dois sabiam. Então, você concordando, você discordando, não tinha problema pra eles. Então, na cabeça deles, não existia traição. Porque isso foi combinado. Vocês já ouviram aquela frase de o combinado não sai caro? Seria basicamente isso. Os dois estavam fazendo suas atividades aí por fora. E tá tudo certo. Mais uma vez, sem problemas. Porque foi combinado. Só que acontece que a maior parte dessas pessoas eram pessoas que tinham um pouco mais de idade. No caso, esses dois, eles eram jovens, tá? Eles eram jovens. Já vou aproveitar aqui esse vídeo. Porque eu falei no vídeo da segunda-feira que tinha um senhor aí de 40, 40 e poucos anos. Mas eu me equivoquei, tá? Na verdade, é porque a imagem do senhor era uma imagem de um homem de 59 a uns 60 anos, tá? Se eu não me engano, ele tinha 59 anos. E na hora de falar, acabei me equivocando. Esse casal, ele tinha por volta aí de seus 40, 45 anos de idade. Mas já faziam isso há bastante tempo. E também já eram casados aí há bastante tempo. Só que tinham homens e mulheres de várias idades. No caso aqui, a gente vai pegar muito homem, tá? E na sua maioria, as pessoas que acabavam fazendo essas assinaturas eram homens, sim. Por mais que o CEO da empresa quisesse dizer que os números deles eram muito próximos, isso nunca foi verdade. E eu também vou ter que destrinchar isso aqui com vocês. Então, tinha um homem que ele dizia que ele não conseguiria viver 20, 30 anos com uma mulher, que ele já, de repente, não tinha mais certas vontades, mas que ele gostava de estar junto e que ele tinha um casamento, que o casamento não era só isso, mas que isso era uma necessidade. Então, ele não achava justo ele não viver isso só porque ele não tava tendo oportunidade de viver isso com a mulher dele. Tudo bem. Pra quem é monogâmico, isso aí dá uma coceira. Eu tô até com um urticário aqui. Mas, pra quem vive uma relação aberta, isso é uma coisa tranquila, uma coisa normal. O problema é que, no caso desse senhor, ele não vivia um relacionamento aberto. Então, isso aí seria um grande problema. Assim como vai ser um problema pra diversas pessoas. Tinham políticos, tinham pessoas importantes, até o nome do filho do Joe Biden depois vai entrar nessa história. E, gente, uma confusão lascada. Por quê? Um determinado dia, o Evan chega na empresa e o Noel está na sala dele, não quer nem responder o bom dia do Evan, manda fechar a porta, tá completamente nervoso, todo mundo ali nervoso. Ele diz, meu Deus, o que que aconteceu? Ele perdeu a empresa ou a gente foi hackeado? Só que ele falou brincando. Ele meio que assim jogou brincando. Na verdade, eles tinham sido hackeados sim. Se chamava, ele se intitulava sendo time de impacto, era alguma coisa assim em inglês. Eles teriam hackeado todo. Todo o sistema, todo o negócio, o site, as informações de todos os milhões de usuários. Ou vocês tiram esse site do ar em 30 dias, ou nós vamos expor todos os usuários de vocês, todas as fotos, mensagens, a gente vai colocar tudo na mídia. E eles ficaram apavorados na hora, porque o negócio já estava valendo muitos milhões. Mas muitos milhões mesmo. Inclusive, naquele mesmo mês, o Noel já tinha falado em um programa que eles iam começar a abrir capital. Então, você poderia começar a comprar algumas ações ali da empresa, porque a empresa já estava valendo muito. Nessa hora, o Evan diz o seguinte, bom, então a gente tem que procurar a polícia. E o Noel diz, não, polícia não, porque se a gente chamar a polícia, vai ser rapidinho para a mídia saber desse assunto. E nós não vamos aguentar a quantidade de ligações, pessoas, nós vendemos um serviço. E nesse serviço tem segurança. Como a gente vai explicar que a gente foi hackeado. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele procura um amigo que ele conhecia, que era hacker e, enfim, ele era como se fosse um agenciador de hackers, tudo de segurança ali. E acham, então, um hacker, que diz que vai descobrir aí quem é esse grupo, vai conseguir desmascarar o grupo, vai conseguir tirar o grupo de ação, eles não precisariam tirar o site, tudo seria resolvido. Eles vão buscar esse homem que era da Suécia, eles levam da Suécia para o Canadá, para que ele começasse a trabalhar. A coisa começa a ficar tão tensa, que ele começa a se envolver ali em todos os dados, aí começam aquelas letras verdes, gente, que aquilo eu me perco toda naquilo ali, eu não sei como alguém consegue se identificar, não sei como a pessoa consegue entender aquilo, eu acho o máximo quem consegue, porque deve ser muito difícil. E era um monte de número passando, é muito bem feita, assim, a série, sabe? É muito legal. Então, ele começa a pegar dados antigos, dados novos, ele vai fazendo comparações, porque ele quer saber primeiro se não poderia ter sido de dentro. Quem poderia ter feito aquilo uma vez também, que a lista era grande? Poderia ter sido um cônjuge ali, que de repente descobriu a traição e aprontou alguma coisa? Poderia ter sido um possível concorrente? Poderia ter sido várias pessoas, então eles não tinham ali uma mira certa do que poderia ser. Eles acreditavam, inclusive, que esse tal de time de impacto, que era assim que eles se intitulavam, poderia ser um grupo fundamentalista, o site pregava a infidelidade, então as possibilidades eram muitas. O hacker, então, chega e começa a ver, sim, alguns padrões de conta que levam ele até um homem. Quando ele chega até esse homem, eles acabam marcando um encontro com ele, ele teria trabalhado, feito um serviço na empresa, depois ele era um empreiteiro, depois ele teria saído, e tudo bem. Eles chegam a encontrar esse rapaz, o chefe ali do hacker, ele encontra o rapaz, o sueco, e fala para ele, fala, olha, eu estou aqui com o dinheiro da hipoteca da sua casa, se você desfazer aí, tudo o que vocês fizeram, e o cara acaba a conversa dizendo, pode pegar o seu dinheiro, porque eu não tenho nada a ver com isso. O que desesperava o hacker, e também o CEO da empresa, e toda a empresa, é que esse time aí, esse time de impacto, eles não queriam nada, eles não pediam dinheiro, eles não queriam notoriedade, eles não queriam nada. Porém, eles tinham dado uma data, tire em 30 dias, ou a gente vai começar a vazar o nome das pessoas. Pois, de alguns dias, não tinha enterrado ainda os 30 dias, o que eles começam a fazer? Começam a mandar ali, alguns e-mails, para algumas mídias, alguns jornais, dizendo que eles teriam sido hackeados. É quando a mídia, então, fica sabendo, e noticia, que o site, Ashley e Madison, tinha sido hackeado, e que os dados das pessoas, que faziam parte desse site, podia ser exposto, a qualquer momento. Nesse momento em diante, quem fazia parte desse site, que fazia ali parte do site, totalmente escondidinho, para a esposa não descobrir, ninguém descobrir, pessoas de família, que iam trabalhar voltar, nunca sonharia, que eles tinham casos, ou que eles conversavam com mulheres, estavam ali desesperados, que de repente, o nome deles, podia aparecer em algum lugar. Então, começam a ligar para a empresa, e ligam para a empresa, e eles tentam acalmá-los, começam a falar, que os advogados, estariam muito felizes, porque afinal de contas, ia ter muita ação de divórcio, aí no futuro. Muitos casais, iriam se separar, eles identificam essa situação, como sendo um perigo público, uma vez que o nome, dessas pessoas, realmente seriam expostas, isso poderia trazer, situações bem difíceis, até mesmo da própria polícia lidar. Detalhe, e isso em vários lugares do mundo, então, isso começa a se tornar um problema, um pouco maior, do que eles imaginavam, um pouco ali, além do engraçado, porque tinha muita gente, fazendo piada também, dizendo, bom, acharam o que? acharam que iam fazer tudo isso, e que o karma, uma hora não viria? Uma vez que eles não conseguiam, de jeito nenhum, encontrar nenhuma conexão, tiveram vários funcionários, que foram ali, chamados para conversar, outros funcionários, foram demitidos, e eles não conseguiam, encontrar um padrão. Então, eles acharam, que o próprio Noel, poderia ter feito isso, como uma ação de marketing, para alguma outra coisa, que ele estava pensando, em fazer. Só que acontece, que com o tempo, isso vai se dissipar. Eles vão chegar à conclusão, que não tinha mais o que fazer, o tempo tinha passado, e estava na hora, de acionar a polícia, porque eles não estavam, conseguindo nada. Aciona a polícia, e eles oferecem, 500 mil dólares, para quem desce informações. A polícia, diz o seguinte, não tem informações, a gente não consegue, saber quem é, não consegue identificar o grupo, ninguém está conseguindo, aí essa força tarefa, está acontecendo, e a gente não está, conseguindo ter êxito. Vocês começaram errado, vocês começaram, tentando apagar coisa, colocando o hacker no meio, oferecendo o dinheiro, então agora não adianta, a gente vai ter que trabalhar, com o que tem. Eu teria tentado, uma abordagem diferente, mas agora, já está feito, e a gente não está, conseguindo nenhum resultado, essa é a bem da verdade. Faltavam poucos dias, para acabar os 30 dias. É que os 30 dias, passam, e a notícia chega. A notícia de que, esse grupo, teria pegado, todos esses arquivos, os nomes, os e-mails, as fotos trocadas, as conversas, onde tinha, o que essas pessoas, queriam fazer. Então, tinha muita coisa, envolvendo, dois homens e uma mulher, duas mulheres e dois homens, urina, fezes, tudo de proibido, que podia passar, pela cabeça dessa galera, estava tudo registrado, e esses hackers, tinham colocado a mão, em todo esse material, e colocaram, na dark web. Então, qualquer pessoa, que entrasse na dark web, poderia consultar, todos esses dados, todos, todos, estava tudo ali, disponível, incluindo fotos, muitas fotos, vocês imaginem, quantos nudes, deviam ter aí, no meio disso, isso se tornou, uma coisa bem problemática, e perigosa, e é aí, que os problemas reais, começam a acontecer, porque no dia, que isso aí acontece, que passam os 30 dias, vocês imaginem, a empresa, várias pessoas, começaram a ser demitidas, trocadas, e começam as histórias, que é o caso, por exemplo, do John, e da Christy, o John, ele trabalhava, num lugar, na verdade, ele treinava, o que seriam pastores, ele também era um pastor, mas ele estava, num patamar, bem ali, elevado, não sei dizer, qual era, eu não entendo, não sei nem, qual é a igreja, nada disso é dito, e ele treinava, outros pastores, ele já estava, ganhando muito dinheiro, a casa dele, era uma casa, lindíssima, que ela sempre soube, que o marido dela, poderia ter algumas falhas, ela estava falando, em relação, a outras mulheres, e sempre soube, esconder muito bem, as falhas dele, só que ela disse, que ele também, podia ser, às vezes, um pouco relaxado, então, talvez ela encontrasse, uma coisa aqui, outra ali, quando ela viu a notícia, talvez ela tenha sentido, que ele deu ali, uma certa mudada, então, ela conta a seguinte história, ela teria conversado, com o marido dela, normalmente, tranquilamente, eles teriam conversado, sobre o jantar, e depois, ela teria saído, para trabalhar, quando ela voltou, a amiga dela, disse o seguinte, para ela, falou, teu telefone está tocando? Ela falou, não, ela falou, nossa, parece que eu estou ouvindo, um telefone tocar, e as duas, continuaram conversando, até que ela decidiu, entrar e ir lá, fazer o jantar e tudo, e chamou pelo marido dela, pelo John, só que acontece, que quando ela chega na casa, a casa estava em tremendo silêncio, coisa que não acontecia, ela estava acostumada, de chegar, e o John já está, inclusive, colocando o jantar, para os dois comerem, e tal, e nada disso estava acontecendo, e ela foi seguindo, o barulho, aí ela entendeu, que o barulho, que a amiga dela estava ouvindo, que as duas estavam conversando, ali, não era um barulho, de telefone, mas era um barulho, que detecta aquele gás, que sai do carro, quando a pessoa, decide fechar a garagem, e soltar lá, aquela bomba, que vai sair aquele gás, e a pessoa fica lá dentro, vocês sabem para quê, para ir de base, ela entra na casa, começa a perceber aquilo, e encontra ela, ela diz que quando ela encontra ele, já estava inclusive gelado, ele já tinha partido, há bastante tempo, então ela fica muito nervosa, chama ajuda, liga para os vizinhos, liga para todo mundo, ela diz que a comunidade, era muito unida, e eles acabam, então ajudando ela, todo mundo ajuda ela, e durante o velório, alguém chega, e fala o seguinte para ela, Christy, eu preciso conversar com você, sobre o que pode ter acontecido, com o John, no dia que ele decidiu, fazer o que fez, com a própria vida, ele contou, que naquele dia, eles teriam descoberto, que o nome dele, estava na lista, da Ashley e Madison, os patrões dele, então quando ele chega, para trabalhar, o chefe dele, teria dito, que eles estavam aguardando ele, em uma reunião, quando ele chega na reunião, eles dizem, nós soubemos aqui, mediante algumas consultas, que o seu nome, consta no Ashley e Madison, como é que você acha, que você pode treinar pastores, se você está com o seu nome, em um site, que promove, a infidelidade, ele acaba entregando, a demissão dele, porém a vergonha, tinha sido muito grande, porque segundo a esposa dele, ele era um pastor, de terceira geração, então o avô foi pastor, o pai foi pastor, se a comunidade, ficasse sabendo disso, a vergonha, seria muito grande, e ele envergonharia, a esposa dele, assim, muito, mas muito mesmo, porque as pessoas, tinham muito respeito, por ela, ela mesmo diz, que construir um casamento, a imagem de um casamento, não é uma coisa fácil, e ela passa, uma vida inteira, junto com ele, ambos construindo, a imagem desse casamento, e a gente para, por um minuto, olha, assim, talvez tenha sido, a única ali, que você vê, que tinha muito sentimento, no que ela estava falando, porque ela diz assim, isso também não é uma coisa, muito certa, porque querendo ou não, ela quis dizer, se eu quisesse me separar, eu teria me separado, com o assunto, mas a coisa se tornou, tão sério, o sigilo se tornou, tão sério, que ele não aguentou, então ela disse, eles pediram realmente, que ele se demitisse, tudo bem, mas onde está a parte, de que quem não tem um pecado, que atire a primeira pedra, então ela foi contando coisas, inclusive, ela disse, que o que acabou, mesmo destruindo ele, foi porque ele guardou demais, um segredo, um segredo que para ele, era um segredo muito sujo, e ele não conseguiu lidar, com o fato, de que outras pessoas, poderiam saber disso, então, ele decidiu, que ele iria acabar com tudo, uma vez também, que ele já estava fora, do emprego dele, e a gente sabe, que isso envolve, perder dinheiro, perder status social, aí a gente sabe, mais ou menos, como é que funciona, só que a história da Christy, ela acabou se espalhando, e os próprios funcionários, da empresa, ficaram muito mal, com aquela história, eles queriam descobrir, até onde a empresa, tinha responsabilidade, com o que tinha acontecido, é quando o funcionário, um dos funcionários, que tinha se formado, saiu da faculdade, foi trabalhar direto lá, e sempre estava, com a história da segurança, 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 e ninguém ligava, então ele começa, a dar uma olhada, ele diz, não, existe um contrato aqui, e o contrato, garante a segurança, então sim, a empresa tem responsabilidade, com o que aconteceu, é quando ele diz, gente, pessoas é que perderam, só as vidas, pelo que aconteceu, então querendo ou não, a empresa estava ali, suja pra caramba, o dano colateral, foi muito grande, e aí que é interessante, essa história, porque não é uma história, superficial, começa com um assunto, que parece muito superficial, uma coisa até meio, nossa meu, que gente sem noção, que gente que vem do nada, com umas ideias do nada, só que essas ideias, elas vendem, e quem compra, muitas vezes, não sabe lidar com isso, é o que acontece, muitas vezes, com alguns sites, que promovem, um tipo de serviço, esse serviço, normalmente, quem consome, consome sozinho, escondido, esposa não sabe, e depois tem muitas pessoas, ali que vão procurar ajuda, porque já estão, com sérios problemas, inclusive, até mesmo, falta de interesse, por seus parceiros, porque estão fazendo consumo, aí de coisas, que de repente, eles não vão conseguir, mesmo, encontrar dentro de casa, né, porque já é uma coisa, aí, não tem como, chegar nisso aí, e não tem como mesmo, quando você também, está promovendo, esse tipo de coisa, vocês entenderam, a parte que eu falei, do xixi, né, de várias pessoas juntas, eu acho que, como seriam, esses serviços, que essas pessoas, procuravam também, também vai ser descoberto, o seguinte, tinha muita gente, sendo enganada, mas muita gente mesmo, essa é uma parte, que você fala, caramba, mas que empresa, complicada, o que acontece, na empresa, que eles decidem, então, conversar com as pessoas, que estão lá, com todo o corpo, com a diretoria, com todo mundo, e existe também, uma exposição final, como se fosse, um grande final, uma saideira, desse time aí, de hackers, que queria expor, expôs, né, na verdade, a Ashley Madison, que é quando, eles acabam expondo, todos os dados, mensagens, e-mails, de quem? e Noel, o CEO da empresa, o homem monogâmico, que vendia, a não monogamia, esse homem tinha, vários e vários e-mails, onde ele estava solicitando, talvez, para uma empresa, especializada, garotas de 18, 19 anos, ele dizia, me mande duas, elas precisam ser bonitas, tem alguma disponível, uma vez por mês, esse tipo de coisa, e tudo isso, foi vazado, e a Amanda, que acreditava, piamente, que o marido dela, era monogâmico, aquilo era só um negócio, e vendia, toda aquela coisa, inclusive, usava a própria imagem, no banner, no banner da empresa, acabou, então, sabendo, que ela também, era traída, ele também é demitido, porque isso acaba caindo, super mal, ele é demitido, então, em 2015, e quem acaba tocando, a coisa toda ali, é quem fica, e contratam mais pessoas, e o Evan, ele continua, tá, o Evan, é uma figura, dentro dessa série, mas ele diz, que ele ficou muito mal, ele ficou muito mal, porque ele diz, que quando ele soube isso, do Noah, primeiro, eles tiveram certeza, que não era nada, né, que o Noel tivesse feito, porque teve um momento, que eles até acharam, que poderia ter sido ele, que vazou os dados, mas não, uma vez que esses dados dele, também foram vazados, e tinham muitas coisas, inclusive, de trabalho dele, que foi vazada também, então, ele diz, que ele ficou muito triste, pela Amanda, que era uma pessoa, que ele gostava muito, eles eram amigos, o Noel e o Evan, eram amigos, há muitos anos, mas muitos anos mesmo, então, ele viu os filhos, crescerem, viu os filhos ali juntos, então, ele falou, que ele ficou muito mal, pela Amanda, e pelas crianças, e você percebe, que ele ficou mesmo, porque ele chega, a ficar até, com os olhos marejados, parece até, um pouco danadinho, no começo, tanto que ele fala, que o que mais atrapalhava, o trabalho dele, era a Bíblia, né, por causa dos mandamentos, e tudo mais, e o serviço, que ele vendia, ele tinha bastante noção, que com nenhuma religião cristã, então, ele dizia isso, a respeito da Bíblia, mas ele falava isso, em um contexto, tá, totalmente ali, de brincadeira, ele não estava, falando de forma ofensiva, não, ele sabia muito bem, o que ele estava vendendo, e aí, que tem, né, o pulo do gato, tudo posso, nem tudo me convém, para você ver, ele era um homem, que não era ligado, a religião nenhuma, ele era um cara, que tinha o marido dele, ele era casado, há 23 anos, ele vendia, em fidelidade, mas ele nunca traiu, porque, mediante, a todo esse hackeamento, se ele tivesse traído, acredite, ele teria sido exposto, o Evan, ele fazia parte, do alto escalão, da empresa, ele e o Noel, eles eram basicamente, ali juntos, então, querendo ou não, ele acabaria exposto também, então, ele continua na empresa, até o ano de 2017, porque ele disse, que com o tempo, o ambiente começou a ficar chato, muito corporativo, então, ele ficou até 2017, agora ele estava ali, vamos colocar aí, aposentado, e curtindo muito bem, a vida, e o marido dele, só que tinha aquele funcionário, que eu falei para vocês, aquele funcionário, que começou a ver, toda essa parte, de responsabilidade, que a empresa teria, com pessoas, por exemplo, como o John, que teria até, não suportado, perdeu coisas, ele perdeu a vida, o emprego, perdeu a vida, então, ele acabou ali, tentando, fazer com que a empresa, se responsabilizasse por isso, mesmo sendo funcionário, e depois, eles acabam em um acordo, financeiro coletivo, de 11 milhões, quantas pessoas, participaram desse acordo, coletivo, não é dito, no documentário, ao que tudo indica, parece, que esse time aí, esse time de impacto, que decidiu fazer, esse hackeamento, na empresa do Noel, era muito direcionada, ao Noel, parece que era uma coisa, até um pouco pessoal, então, por algum motivo, não se sabe qual, e nunca se soube, tá, ninguém nunca conseguiu saber, quem foram as pessoas, que hackearam essa empresa, então, se a gente parar para pensar, foi o hackeamento perfeito, talvez, não tenha sido mais difícil, mas foi o hackeamento perfeito, ninguém nunca conseguiu, prender um único hacker, ou saber quem foi, este hacker, eles tem algumas suspeitas, de que poderia ser, alguém de dentro, um funcionário, mas ninguém tem certeza, de absolutamente nada, então, é o que a gente pode considerar, de sim, foi perfeito, ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado, eles chegaram, ao objetivo final, eles fizeram uma promessa, o Noel, ele foi imprudente, ele sabia, que em 30 dias, isso poderia acontecer, ele deveria ter tirado, a operação da empresa, só que ele não fez isso, a empresa, continuou operando, porque ele não queria, perder a empresa, ele achou, que ele seria mais esperto, do que os hackers, contratando um hacker, para que pudesse, encontrar, quem eram esses caras, oferecendo muito dinheiro, só que as coisas, não funcionam sempre assim, por isso que eu acho, que talvez, tenha sido sim, uma coisa de meio pessoal, quem é que sabe, porque parecia, bem direcionado, ao Noel sim, destruir a empresa, que segundo, até o próprio Evan, dizia, era como se o bebê dele, tivesse com um problema, ele precisasse resolver, esse problema, para que o bebê dele, não fosse embora da terra, então, era um tipo aí, de vínculo, bem diferente, que ele tinha com a empresa, mas ao mesmo tempo, ele era relapso, ele também não cuidava, no caso, das pessoas, que mantinham, essa empresa, valendo, tudo o que valia, que eram, os clientes, os quase, 40 milhões, de clientes, que tiveram, identidades, nomes, fotos, tudo, tudo exposto, na dark web, o Evans, ele vai sair em 2017, porém, a empresa não fecha, a empresa vai mudar o CEO, vai mudar, talvez aí, tenha melhorado, o sistema todo, de segurança, porém, ele continua funcionando, e ele funciona, exatamente, com a mesma proposta, encontros, de pessoas casadas, com pessoas casadas, tem uma outra coisa, também, que é bem interessante, de deixar ressaltado, que é o seguinte, é aquele site, is, 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 vídeos, né, então, o que acontece, a pessoa, ela está acreditando, que tudo aquilo ali, que está acontecendo, é uma coisa, que está acontecendo de verdade, quase que de livre, espontânea vontade, como se você fosse, encontrar aquilo, em cada esquina, não, aquelas pessoas, são atores, e muitas vezes, eles não estão, nem assim, gostando, do que está acontecendo, a coisa toda, está sendo um horror, mas a grana, é boa, e é aí, que você está sendo enganado, meu amigo, sinto muito, mas você está sendo enganado, e tem uma outra coisa, também, o que mais, que eles quisessem vender, a ideia, de que o número de mulheres, e de homens, que traiam, era o mesmo, isso não era verdade, então, que eles precisavam, de mais mulheres, eles começaram a buscar, várias contas, vários perfis, ali, de pessoas, que não tinha movimentação, não terminava cadastro, isso de e-mail, vários, eles iam tentando fazer isso, provavelmente, de forma ilícita, eles iam lá, colocavam fotos, sempre fotos, de mulheres muito bonitas, então, era sempre a secretária entediada, era uma coisa, sempre mexendo, com essa parte, da fantasia do homem, eles colocavam, esses dados, e colocava para jogo, só que eles usavam, um bot, então, o que acontece, quando, esses homens, eles começavam, a usar, os serviços, qual era a ideia, que eles comprassem, mais e mais, pacotes, de mensagens, para que as mensagens, sendo cobrado mensagem, se tivesse conversa, tinha pacote de vendas, ali, de mensagem, porém, com o tempo, eles perceberam, que os homens, eles sentiam, uma certa dificuldade, em ter ali, a atitude, de conversar primeiro, então, o que eles fizeram, pegaram várias mulheres, que eram bots, e começaram a puxar, a conversa, com esses homens, e esses homens, ficavam conversando, com esses bots, porque na verdade, não eram as mulheres, que eles estavam conversando, vocês entenderam, o tamanho da maracuta, e o perigo, disso aí, porque é um perigo grande, veja só, o que aconteceu, com o John, você tem o direito, de viver na sua verdade, mas você precisa, viver ali, em alguma verdade, se você quer, ter uma vida monogâmica, ok, se você não quer, ter uma vida monogâmica, procure uma pessoa, que queira ter, uma vida como a sua, não tem como você, de repente, achar, que você pode, sair com quantas pessoas, você quiser, porque sinceramente, isso chega a ser doentio, né, você sair por aí, traindo, 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 quando você é casado, e fica enganando, a sua esposa, isso parece até, coisa de uma pessoa, que tem aí, algum problema, de ordem mesmo, de saúde mental, porque isso não é uma coisa, aí natural, tá, então, se você gosta, desse tipo de vida, procure pessoas, que queiram viver, esse tipo de vida também, porque senão, você pode fazer muito mal, para a pessoa, que está com você, até mesmo você, se encontrar em uma situação, em que você não vai, conseguir reverter o quadro, e você pode ser sim, um John, que acaba indo de base, nunca dá para saber, o que pode acontecer, nem tudo é seguro, ah, é impossível derrubar a internet, até o dia que alguém, derrubar a internet, é impossível, sei lá, chegar em marcha, até o dia que alguém, chega em marcha, é impossível chegar, sei lá, nos confins, do fundo da terra, um dia, alguém chega lá, então, tudo é difícil, impossível, até que alguém faz, e aí, que é bom, a gente não pagar para ver não, porque tem uma galera aí, que é focada, é bem focada, e agora, gente, falando em foco, nós vamos falar então, do casal, que eu não esqueci do casal não, e por que eu deixei para o final, porque esse casal, tomou essa série, esse casal, usou essa série, como marketing, provavelmente, quem toma conta, aí, do marketing, desse casal, como youtubers, como vloggers, aí, acabou sim, pedindo, tentando fechar um contrato, com a Netflix, inclusive, para usar os inscritos, para poder assistir a série, e também, para limpar a barra do casal, e explicar muitas coisas, que ficaram para trás, e quando eu digo para trás, eu estou falando a coisa, de cinco anos, para mais, aí, de confusão, que aconteceu com esses dois, e foi uma coisa, que teve muita confusão, muitas conversas, muitas confusões, e teorias, elas surgiram, até mesmo, com outros criadores, de conteúdo, que estiveram junto, com eles, e todo mundo, aí, no começo, achou que, a vida deles, era uma grande mentira, desde o começo, e as coisas, foram se provando, bem mentirosas, e fato é, eles contam, a narrativa deles, dentro desse documentário, do site de traição, dizendo, que é o seguinte, vamos lá, para ver se vocês conseguem entender, eu vou explicando, como é que foi a confusão, para a gente ver, o que cabe, e o que não cabe, e depois eu vou contar, como vai ser o desfecho disso aí, esse casal, ele surge na série, contando a história deles, então, vai aparecer, primeiro, a gente está vendo, uma série, onde as pessoas, elas não são fisicamente, assim, tão atraentes, se a gente olhar ali, para o padrão, padrão, vamos falar de pessoas padrão, até porque estamos falando, de um casal padrão, um casal jovem, um casal padrão, uma mulher bonita, homem bonito, filhos bonitos, casa bonita, todo mundo bem bonito, os dentes bonitos, tudo bonito, aí o que vai acontecer, você está lá no meio, eles chamam a atenção, porque toda hora, quando você vê, que a série, ela começa, a ir para um lado, onde de repente, não é tão legal, porque fala de um assunto, um pouco puxado, parece alguma coisa, sobre o casal, e aquilo, acabam aprendendo, porque quem sabe, da história, quem conhece a história, quer saber, então eles pegam, essa história, a história desses dois, e eles vão, fracionando, né, nos episódios, eles vão colocando, um pouco ali, dentro dos episódios, e o que aconteceu, foi o seguinte, o Sam e a Lia, eles tinham um canal, no YouTube, onde eles acabaram, viralizando, com um vídeo, de uma música, da Frozen, segundo o que era sabido, vou contar bem rapidamente, aqui, a história, que se sabia, até essa série, segundo o que se sabia, esses dois, aí então, começam a ganhar muito dinheiro, no YouTube, a ponto de, no terceiro vídeo, eles falarem, lá, os dois acabarem falando, eles começam a fazer vlogs, do dia, e acontece até mesmo, um terceiro filho, ela acaba engravidando, a Lia acaba engravidando, eles eram super jovens, teriam casado com, ela teria 20, ele teria 24, e teve um momento, em que ele quis fazer, uma surpresa, que foi outro vídeo, que viralizou, quando eu estou falando, viralizar gente, é coisa de milhões, assim, um deu 17 milhões, outro deu 40 milhões, de visualizações, isso é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, eles eram um casal cristão, então eles viviam, ali, eles diziam, inclusive, que eles usavam o canal, para falar da palavra de Deus, isso é uma coisa, muito complicada, mas muito complicada, cara pálida, porque você está vivendo, já uma vida toda errada, como que você vai fazer, um canal, que você vai falar, da palavra de Deus, e foi justamente, isso que o Sam fez, quando a música da Frozen, deu certo, ele começou a criar conteúdo, eles começaram a criar conteúdo, no terceiro, quarto vídeo, ele já pôde, largar o emprego dele, para viver apenas, do dinheiro, que eles estavam ganhando, é dinheiro só de visualização, claro que não, porque que esses canais de vlogs, que mostram o dia a dia, eles acabam tendo, muitas visualizações, muita estrutura, porque eles tem muito patrocínio, então quanto mais, família, mostrando filhos, o dia a dia, você produz, no seu conteúdo, mais pessoas anunciando, no seu conteúdo, mais pessoas chamam, para fazer, trabalhos, então, tem muita coisa envolvida, que é dinheiro por fora, e dinheiro aí, grande, eles são convidados, ali por um representante, da Disney, para participar, de um especial, da Disney, por causa da música, da Frozen, e toda a repercussão, que deu ali, com a música, aquilo tudo, já é um super, mas um super, de um start, ali para a carreira, deles, ali dentro do YouTube, então, eles começam, a produzir esses vídeos, e as pessoas, começam a acompanhar, começam a gostar bastante, principalmente, quem acaba assistindo, em família, e tal, então, tinha o dia a dia, das crianças, eles na piscina, fazendo comida, ela contando, como era a vida, então, ele trabalhava à noite, em um hospital, o Sam, e ela passava, boa parte do tempo, sozinha, e ela ficava, fazendo coisas, como acordar, extremamente cedo, para deixar o café, para ele, para quando ele chegasse, do trabalho, para os seguidores, aí, do canal deles, e o que aconteceu, no meio disso, foi que, ele, acabou fazendo um vídeo, acabou meio que, sendo desacreditado, ele pegou um teste, de gravidez, eu já vou explicar, isso para vocês, ele pegou um teste, de gravidez, e ele estava desconfiado, que ela estava grávida, então, o que o Sam faz, ele vai até o banheiro, ela tinha feito xixi, ele coloca, ali o aparelho, e consegue detectar, que ela está grávida, com o xixi, que estava no vaso sanitário, segundo ele, porque eu já achei, isso super porco, você fecha xixi, você aperta a descarga, vamos lá, vamos ter higiene, só que acontece, que ele disse, que ela não usava, não apertava a descarga, para não acordar o bebê, achei estranho, porque ela estava na cozinha, com todo mundo ali, bem acordado, mas enfim, isso não tem nada a ver, com a minha vida, a questão toda, que pegou, foi, ele teria dado o título, de, eu dei a notícia, para minha esposa, de que ela estava grávida, ou algo semelhante a isso, e isso teria viralizado, demais, esse seria o título, do vídeo, que ninguém conseguiria colocar, porque dificilmente, um homem daria notícia, de que a mulher está grávida, assim, é uma coisa meio inimaginável, normalmente é o contrário, e por ser tão diferente, eles acabaram viralizando, só tinha um problema nisso, quando os médicos, começaram a ver, essa tal viralização, eles começaram a desconfiar, ele teria usado uma urina, que já teria entrado em contato, com a água do vaso sanitário, com todas as coisas, que pode ter na água, do vaso sanitário, ele encosta o teste, ele tem o resultado, então aquilo ali, podia ser um falso positivo, podia ser um falso negativo, e tudo isso, começou a virar, uma certa discussão, sobre a veracidade, do que aconteceu, só que a reação, da Lia, foi tão natural, que as pessoas acreditaram, porque ela ficou emocionada, com o que tinha acontecido, então ele foi surpreender ela, com testes de gravidez, que ele tinha feito, com a urina, que ficou no banheiro, algumas pessoas, começaram a dizer, que ele não teve, uma reação muito natural, que a reação dele, parecia um pouco ensaiada, ele ia ser um pouco, narcisista, e conforme as pessoas, foram assistindo, os vídeos e tal, eles chegaram a falar sobre isso, e que ele, na verdade, que o Sam, gostava do Sam, e que a Lia, ficava ali como se fosse, uma boba, fazendo tudo, que o Sam queria, que na verdade, que o foco, ali daquele canal todo, sempre foi ele, sempre foi as coisas, que ele estava fazendo, não importa, o que ela fizesse, ele sempre tentava roubar a cena, para ele, quase como se fosse, uma disputa, ali entre os dois, e isso continuou, porque o que vai acontecer, é que, mesmo tendo, essa questão toda, quando eles fazem, esse vídeo da gravidez, eles acabam pegando, visualização, num nível, que é quando ele, então declara, eles declaram juntos, ali, que ele não vai mais, trabalhar, ele vai se dedicar, em tempo integral, a produzir conteúdo, com ela, eles produziriam juntos, e tudo ficaria bem, porque ele não precisaria, mais trabalhar, eles conseguiriam viver, e sustentar os filhos deles, usando, então, o dinheiro, que eles ganhariam, trabalhando com o YouTube, que a época, eles teriam ligado, para o hospital, que ele trabalhava, ele trabalhava de madrugada, guardem a informação, de que ele trabalhava, na madrugada, e eles disseram, que ele não tinha sido, desligado da empresa, ele continuava, trabalhando no hospital, então, as pessoas ficaram, sem entender, depois disso, teve como se fosse, uma feira de vloggers, né, pessoas ali, que tinham viralizado, bons vloggers, ali, que trabalhavam, para o YouTube, que se encontrariam, e teria acontecido, um problema, que ninguém sabia direito, qual era, mas, suspeitava-se, que quando a lista, aquela lista, da Ashley Madison, vazou na Dark Web, o nome do Sam, estava na lista, e que isso teria gerado, um grande problema, na feira, teria terminado, em briga, com outro casal, ali, de vloggers, também, e eles teriam sido, expulsos da festa, depois disso, mais uma vez, a Lia estaria grávida, então, nesse momento, que aconteceu, foi que algum tempo, depois, eles teriam, então, dado, ali, umas informações, dizendo o seguinte, que ela, né, teria, até, feito uma surpresa, ali, para os pais, e tudo mais, mas, tinha acontecido pior, a gravidez, não tinha ido para frente, então, eles estavam muito tristes, e foi uma situação estranha, muito superficial, algum tempo depois, para alimentar, todas essas teorias, esquisitas, aí, sobre esse casal, o que esse casal quer, todo mundo começou, a chamar eles de picareta, disseram que eles davam golpes, em pessoas, enganavam pessoas, já começou, um pessoal, ia ficar meio aborrecido, a gente sabe como é, que é, né, às vezes, a internet, também tem uma quantidade, bem grande, de haters, aí, que ajuda a situação ruim, a ficar bem pior, e aí, o que aconteceu, foi que, parece que foi confirmado, que sim, era o nome dele, que estava na lista, isso tudo teria gerado, a briga nessa feira, nessa feira de vloggers, aí, de pessoas, que produzem conteúdos, do dia a dia, e ele teria que, assumir isso publicamente, porque a Lia disse o seguinte, você vai assumir isso publicamente, porque eu não vou limpar a sua barra, e ele teria pegado a câmera, assumido publicamente, e ela dito no mesmo vídeo, que ela perdoava ele, e que era tudo coisa do passado, que aquilo nada mais fazia sentido, e estava tudo certo, e depois disso, eles teriam sumido por um tempo, e ninguém mais sabia, o que era verdade, o que não era verdade, isso fez eles, perderem bastante seguidores, mas mesmo assim, eles tem vídeos ali, quando você escuta a história, parece que eles ficaram, totalmente sem seguidores, e não é verdade, parece que logo, que as coisas aconteceram, por um bom tempo, eles ainda tiveram, muitas visualizações, estou falando de quase um milhão, aí em cada vídeo, tinha vídeos, que batia de 3, 4 milhões, vídeos que batia 30 milhões, então, não sei dizer muito bem, a dinâmica, nem o conteúdo, porque eu não vou assistir, todos os vídeos, são 9 anos, 10 anos de vídeo, só que eles estão nessa série, e a história que eles contam, é um pouco diferente, primeiro que vai ter, uma certa dramatização, então, mesmo que eles tenham, 10 anos de canal, já tenha dado, mais do que tempo, deles contarem, boa parte da vida deles, uma vez que, se ele não quer dizer, por exemplo, que ele nasceu no Texas, isso eu estou falando do Sam, se ele não quer dizer, que ele nasceu no Texas, que o pai dele foi embora, abandonou ele, ele tinha um certo trauma, com isso, deveria pensar, por exemplo, na quantidade de vezes, em que eles põem os filhos, em que acaba colocando, sim, os filhos, como se fosse, um certo chamariz, para o próprio canal, utilizando até mesmo, gravidez, entre outras coisas, para chamar atenção, para as pessoas, meu filho está indo, para emergência, é sempre envolvendo, os filhos, então você vê, que sim, é uma dinâmica, que gravidez, filhos, e essa coisa toda, vai acontecendo, de acordo, com a necessidade, da audiência, isso é super complicado, e também tem, a questão do teste, aquele teste, da privada, que todo mundo, ficou meio assim, né, o que aconteceu, com esse teste aí, que deu positivo, e depois, disse que não foi para frente, será que ela estava mesmo, grávida, teve um ano, que muita gente, eu vou me reservar, o direito, de ficar calada, nesse momento, mas teve uma empresa, que lançou, um big teste, de gravidez, que dava, todas as informações, possíveis, e imagináveis, de gravidez, e por incrível, que pareça, foi o ano, que o maior número, de criadoras, de conteúdo, nacional, começaram a ter filhos, utilizando, o mesmo teste, de gravidez, então, quem trabalha, com isso, vai perceber, rapidamente, que aquilo, nada mais era, do que uma publicidade, o que ele estava fazendo, era destacar bem, qual era o teste, de gravidez, que ele estava utilizando, e que ele era, tão potente, que até mesmo, com a urina, do vaso sanitário, eles estavam ali, conseguindo, um positivo, foi uma publicidade, sinalizada? Não, mas foi uma publicidade, subentendida, porque ele deixa, bem destacado ali, qual é a marca, do teste de gravidez, que ele está usando, justamente, possivelmente, eles podem ter recebido, um bom valor, para fazer, este vídeo, viral, que parecia ser, natural, mas poderia não ser, poderia ter sido, uma coisa conversada, até porque é um vídeo curto, vídeo de 10 minutos, são vídeos, um pouco mais curtos, então, isso poderia ter sido, organizado, facilmente, então, durante o documentário, ele está contando, a vida dele, então, ele está no sofá de cor, e ele está contando, que o pai dele, foi embora muito cedo, que ele quer contar a verdade, de tudo o que aconteceu, para as pessoas entenderem, o que aconteceu, porque ficou, querendo ou não, ficou aí, esse mal entendido, com os seguidores dele, eu não sei, se em algum momento, eles conseguiram explicar direito, mas ficou, inclusive, isso ainda é assunto, para muita gente, então, quando ele conhece, a Nia, a Nia tinha 20 anos, e ele tinha 24, ambos eram cristãos, decidiram casa cedo, e acharam que teria, um modelo de casamento perfeito, a Nia, ela estava super empenhada, de verdade, em fazer isso acontecer, ele, parecia que sim, também, inclusive, ela disse que ele chorou, no casamento, isso no documentário, com toda uma carga emocional, aquela coisa toda, e o que acontece, ela vai contando, que eles eram, um casal muito distante, porque ele trabalhava à noite, então, eles não conseguiam fazer, muitas coisas juntas, e tal, e ele conta, que ele passava, a madrugada inteira, sozinho, e por volta, ali de 2012, antes dele começar, a trabalhar no YouTube, ele teria entrado, no site do Yahoo, e encontrou, o site, Ashley Madison, e ele disse, que estava escrito, a frase, a vida é curta, tenha um caso, que era o slogan, que eu tinha dito, para vocês, ele disse, que fez, a conta, e de fato, ele começou ali, a interagir com a conta, mas ele não chegou, a sair com ninguém, logo em seguida, o que aconteceu, foi o filme da Frozen, e foi aí, que a vida deles mudou, porque eles fizeram a música, começaram a trabalhar, com o YouTube, e ele parou, de utilizar a conta, porém, sempre esteve ali, entre os aplicativos, entre as coisas dele, ali no celular, ele disse, que durante o período, em que ele esteve, trabalhando com o YouTube, que ele esteve colocando, conteúdo no ar, isso não era um problema, ele nem lembrava, que isso ia existir, passou a ser uma questão, quando então, vaza aquela lista, com o nome das pessoas, ele estaria, lembra que eu falei, para vocês, no começo, que eles teriam ido, para uma feira, que tinha várias pessoas, que faziam vlogs, ela teria sabido disso, sabido dessa lista, pouco antes de acontecer, esse festival, esse encontro, ela disse, que ela ficou no avião, eles teriam que viajar, de avião, porque isso vai se passando, em vários lugares, eles acabam pegando o avião, e ela fala, que no avião, ele estava tentando, perdoar ele, porque eles teriam que, enfrentar uma feira, na verdade, ela estava tentando, se manter fria, porque eles tinham uma feira, para enfrentar, várias pessoas, iam lá para vê-los, pessoas estavam esperando, inclusive, até mesmo no aeroporto, para tirar foto, e tal, foi uma coisa assim, complicada, dela de repente, estar chorando, por exemplo, com o que aconteceu, e ela começou a se culpar, dizendo, não, tem alguma coisa de errado, comigo, o que aconteceu, e na série, é passado, que essa confusão, teria acontecido, e que um irmão dele, teria mandado uma mensagem, dizendo, que precisava falar com ele, que tinha acontecido uma coisa, e ele já estava com medo, porque ele viu a notícia, da questão toda, de que poderia vazar os nomes, e ele sabia, que o nome dele, estaria na lista, então, ele estava com medo, quando o nome vazou, foi nesse contexto aí, de pré-encontro, de vloggers, e foi por isso, que foi tão complicado, esse encontro, porque um deles, acabou tweetando, alguém tweetou ali, que o nome dele, estava na lista, um criador de conteúdo, viu, e acabou conversando, com ele sobre isso, ela ouviu, e foi ali, uma mini confusão, aí que teria acontecido, só que ninguém falou, muito bem ali, de filho, tá, ninguém falou, muita coisa sobre filho, só fala, que ela teria dito, para ele, que ele iria pegar a câmera, e se desculpar, com as pessoas, porque esse assunto, estava sendo falado, as pessoas começaram, a falar sobre isso, e ela queria, que ele pedisse desculpa, só que parece, que esse vídeo, não está mais no ar, assim como não está, mais no ar, o vídeo, em que ele explica, lá, que o bebê, enfim, não teria, ido para frente, né, o bebê, infelizmente, a gravidez, não tinha ido para frente, e que estava, todo mundo ali, muito triste, que eles precisariam, de um tempo, para se recompor, só que aí, na série, já passa, ele falando na câmera, ele tentando, você já vê, um outro, né, seno, você está vendo, um seno, ali, super emotivo, e tal, você vê um outro seno, ele está lá, ele está falando, ele está brigando, dizendo que ele já conversou, com a mulher dele, que estava tudo bem, e que agora, as pessoas estavam falando, sobre essa lista, uma coisa que ele teria entrado, algumas vezes, que ele nunca tinha saído, com ninguém, ele já tinha explicado, para a mulher dele, tudo isso, e ele foi, meio que entrando, nesse looping, aí, de negar, 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 ele teria saído, com qualquer pessoa, e aí, na série, eles acabam chegando, com uma nova informação, porque até aí, as pessoas que seguiam, eles, sabiam, o que eles não sabiam, é que certa vez, no carro, ele vai lá, e abre a boca, para ela, ele teria, na verdade, não apenas, se cadastrado, no site, ele não teria, apenas, saído, com várias mulheres, como também, ele já traia ela, há muito mais tempo, na verdade, o site, foi só mais uma forma, de traí-la, tá, ele traia, separa, só que a questão, é a seguinte, para eles, e isso seria, um pouco complicado, porque para a audiência deles, eles queriam, passar a palavra de Deus, e eles queriam, colocar como era, ser um casal cristão, jovem, criando uma família, e era isso, que as pessoas, queriam assistir, então, era muito mais, do que uma separação, de duas pessoas, mas também, uma relação comercial, se a gente parar, para pensar, tinha muito dinheiro, envolvido nisso, e talvez, não fosse ali, uma boa saída, tanto que, no documentário, ela diz, que na verdade, os dois, eles teriam ficado, cada um num canto, e quando as imagens, aparecem, porque eles fazem, esse papel, meio que de, tentar fazer, uma dramatização, cada um está num canto, como se cada um, tivesse numa casa, só que isso não é verdade, porque no próprio canal deles, eles já estão falando, sobre a participação deles, na série da Netflix, então, ele disse, que ele foi pensando, em tudo isso, em como seria, ter que levar a filha dele, na escola, e como era ser um cara, separado, ele pedia todos os dias, para voltar, até que, conforme o tempo, foi passando, 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 ela aceitou, ir no aconselhamento, os dois começaram, ir no aconselhamento, de casal da igreja, e acabaram, com o tempo, ele acabou, se perdoando, para que ela pudesse, perdoá-lo, e os dois, acabaram juntos, os vlogs, continuaram, pelo que eu entendi, continuar, até mesmo, nesse período, em que eles, estavam brigados, e eles continuaram, com o trabalho deles, só que, com o tempo, pelo que eu fui vendo, ali, conforme os anos, foram passando, parece que o pessoal, começou a perceber, que tinha muita coisa, ali, que estava forçada, e parou de acompanhar, tanto, inclusive, o próprio vídeo, que fala, sobre o documentário, da Netflix, que é uma coisa, que você imagina, nossa, vai chamar muito, pessoal que acompanha ele, 2,5 milhões, de seguidores, então, você imagina, que teriam muitas visualizações, pela aparição, tem uma coisa, aí, que não bate, porque, o que acontece, eu teria tido um filho, nesse meio do caminho, então, em meio a tudo isso, depois, eles teriam tido outro filho, tinham vários vídeos, sobre isso, e as pessoas, ainda se perguntavam, tá, mas ficou mal explicada, aquela história, ficou mal explicada, aquele outro teste de gravidez, então, será que o que eles, estão fazendo, é verdade, e muita gente, também, criticou, por ela ter, continuado com ele, muita gente, aplaudiu, também, por ela ter, continuado com ele, e aí, é que vem, também, a cereja do bolo, nesse momento, eles estão, precisando, chamar os inscritos deles, de volta, e trazer, novos inscritos, pessoas, que acompanharam, a vida deles, onde eles deixam, muito claro, qual é o trabalho deles, mostram, a interface, ali, também, as visualizações, do trabalho deles, para que eles, comecem, a ter mais, e mais seguidores, porque eles, já estão, com um novo, projeto, aí, talvez, aí, bem, engatilhado, por quê? Eles, acabaram de postar, um vídeo, tem, basicamente, umas 12 horas, provavelmente, onde eles, estão falando, sobre dinheiro, e sobre, a Netflix, então, nesse momento, eles, estão sendo perguntados, eles, estão respondendo, algumas perguntas, e é perguntado, para eles, quanto dinheiro, eles ganharam, na Netflix, e, eles não revelam, mas, você percebe também, que não é tão pouco, que eles disseram, que foi um tempo, aí, em torno de um ano, que eles deixaram, algum material pronto, mas, que eles puderam, ter esse tempo, para poder, terminar o livro, que eles, estão escrevendo, e, aí, é que vem, a questão toda, por quê? Parece, que eles, não contaram tudo, ou, talvez, possam ter mentido, na série, porque, as coisas, não teriam acontecido, talvez, na ordem, em que eles, teriam colocado, na série, eles, estão escrevendo, um livro, e, fazer parte, do documentário, da Netflix, é um capítulo, do livro, eles querem, contar nesse livro, toda a trajetória, da vida deles, como realmente, aconteceu, essa descoberta, da traição, como tudo, aconteceu, em relação aos vídeos, a vida deles, desde o começo, porque, eles disseram, que esse é um legado, para os filhos deles, porque, quando os filhos deles, um dia, souberem, de tudo, isso que aconteceu, que acabou, se tornando, aí, um escândalo, eles, vão ter o livro, para poder consultar, e saber, qual é a verdade, e que, no fundo, eles, nunca moraram, em uma casa, separada, como é o que aparenta, a única coisa, que aconteceu, é que, às vezes, às vezes, eles ficavam, no mesmo quarto, às vezes, eles ficavam, em quartos diferentes, em algum momento, ficaram, por um tempinho, em quartos diferentes, até que, eles começaram, ali, querendo, não a se perdoar, e, pelo que eu entendi, foi depois disso, aí, que nasceu, mais um filho, do casal, tudo bem, que fique, tudo bem, entre eles, ela, diz que, já perdoou ele, que o amor, era mais do que isso, só que, aí, ela tem a seguinte, informação, no documentário, o site, Ashley Madison, continua funcionando, e ela diz, como assim, eles dizem, é, continua funcionando, você sabia, que ainda está ativo, ela diz, eu não acredito, aí, ele vira do lado, e diz, meu Deus, é uma nova forma do mal, uma nova roupa, para o mal, alguma coisa assim, como se fosse uma nova versão, do mal, assim, é um destruidor, de casamentos, 2.0, e aí, muita gente, inclusive, começou a falar, no vídeo, está lá, fazendo as perguntas, e dizendo, mas vocês vão vender, esses livros, vocês, se sentem bem com isso, afinal de contas, foi uma coisa que aconteceu, no contexto do canal, eles iriam vender o livro, porque o livro tem um custo, eles teriam que pagar esse custo, eles também tinham coisas, tinham, isso seria um trabalho, e tudo bem, não tem problema nenhum, a questão toda, é que você percebe, que tanto um, quanto o outro, eles não eram aquelas pessoas, que as pessoas que seguiam eles, estavam acostumadas, nem mesmo depois, que aconteceu todas as, né, enfim, as coisas que não batiam, as informações que não batiam, não, você está vendo duas pessoas, até com uma certa arrogância, não está falando de humor ácido, nem nada disso, não, uma certa arrogância mesmo, falando com as pessoas, meio que falando com todo mundo, como se todo mundo, que estivesse ali, fazendo uma pergunta, fosse hater, não, uma coisa normal, a pessoa querer saber, se você, né, recebeu, você tem uma vida pública, você tem, você decidiu, que você vai colocar, dentro da sua casa, uma câmera, e você vai monetizar, essa é a palavra, você vai monetizar, você vai vender, a sua vida pessoal, você monetiza a sua vida pessoal, você monetiza, o seu estilo de vida, porque entre todas as coisas, estão fazendo macarrão, estão fazendo uma brincadeira, estavam empregando ali, uma palavra de Deus, então, você está usando tudo isso, como a sua história, então, você precisa também, dar uma certa satisfação, quando as coisas mudam, então, é como se, por exemplo, você está acostumado, você conhece aí, youtubers que são casados, e fazem seus vídeos, independente do tema, pode ser até de coisa séria, e que de repente, eles se separam, e está tudo certo, vai cada um para o seu lado, e mesmo assim, as pessoas vão perguntar, onde está fulano, né, onde está cicrano, onde, onde foi parar, o que aconteceu, e aí, você vai lá, e você dá uma explicação, você explica, não, né, não estamos mais juntos, só que a questão deles, é que não, era uma coisa pessoal, eles estavam dentro da casa, dessas pessoas, você chamou, os seus seguidores, milhões de pessoas, para dentro da sua vida particular, e de repente, o nome do seu marido, aparece do seu marido, que está lá, falando como, tudo é tão maravilhoso, a importância da religião, de colocar, tem vídeos dele, que ele coloca, passagens da bíblia colada, no carro, e de repente, o nome desse cara, ele está num site, de pessoas que traem, e ele não apenas, entrou em contato, como ele havia dito, para ela no começo, mas que ele tinha sentido, relações com essas mulheres, e que ele queria saber, como era isso, que ele achava assim, que a vida era curta, e que ele queria aproveitar, o máximo possível, só que aí tu pensa, meu, mas se tu é cristão, tu não acredita que tem, né, um depois, então assim, a vida não é curta, para um cristão, a vida não é curta, né, a vida na verdade, é um sopro, porque a vida nem é aqui, e para várias outras pessoas, em outras religiosidades, vai ter outro significado, outros acreditam em reencarnação, vocês não conseguindo entender, como o pensamento não bate, e por que, que as pessoas começaram, a se perguntar, e aí no meio, dessa coisa toda, de aconselhamento, e tudo mais, você vai ter, nessa percepção, de que sim, os dois teriam, então, por meio da religião, se reencontrado, e tudo bem, porque afinal de contas, são crianças, que vão talvez, crescer, sem o pai, e aquela coisa toda, como ela coloca, e ela não quer isso, para os filhos dela, é um direito dela, da vida dela, aliás, cada um faz, com a sua vida o que quer, só que aí você querer, que as pessoas comprem, essa ideia, é complicado, e aí muitos podem dizer assim, não, mas ninguém tem que comprar nada, realmente, ninguém tem que comprar nada, mas aí você tem que ver também, que você também, não pode vender tudo, eles vendiam absolutamente tudo, cada coisa que eles iam fazer, se um filho ficava doente, como foi passar no hospital, como foi passar, sei lá, no supermercado, fulano que usou o perico, pela primeira vez, e uma coisa como essa, acontece, acaba ganhando, a gente sabe, que tem várias outras medidas, que acabam sendo, até um pouco mais, incisivas, em assuntos assim, e aí você está vivendo, uma vida completamente contrária, do que você está vendendo, na internet, então você está vendendo, a sua vida real, você mostra para as pessoas, filma, grava, posta, como se você estivesse, passando ali, um pedaço do seu dia, e não, o que você está fazendo, é um vídeo, esse vídeo foi ensaiado, esse vídeo tem roteiro, esses 10 minutos de vlog, cada passada, ali da bola, dos dois filhos, que estão jogando, aquilo tudo, foi ensaiado, gravado, várias e várias vezes, então, é isso, que ficou, muito mal entendido, para as pessoas, porque era vendido, como a verdade, da vida deles, só que não era, tão verdade assim, quando as coisas, não deram certo, eles não conseguiram, segurar a onda, não conseguiram, dizer a verdade, pelo que eu entendi, a coisa, só ficou, totalmente entendida, com o documentário, da Netflix, as pessoas, que já achavam, que ele era um pouco assim, de repente, ele por ele mesmo, depois que assistiu o documentário, vai ter total certeza, então, isso também acabou, fazendo essa tal promoção, e quando eu digo promoção, também, é por causa desses vídeos aí, que eles estão soltando agora, dizendo que eles vão vender livro, que eles vão vender história, eles vão vender isso, vender aquilo, e dando até mesmo a entender, que a verdadeira história, do que aconteceu, está no livro, e aí, se você, já tinha o problema, das pessoas acharem, que você mente um pouco, ou que você é picareta, isso aí, pode dar muito certo, ou pode dar muito errado, quando eu vi o vídeo, eu sinceramente, achei que teriam muitas pessoas, que teriam ido assistir, até mesmo por curiosidade, só que não parece, que foi o que aconteceu, não foi mesmo, e aí, você está vendo duas pessoas, que parece que estão bem arrogantes ali, pode ser uma impressão minha, não sei, mas eu vi os primeiros ali, vi como ela era fofa, sabe, ela era super, sabe aquelas pessoas super fofas, ai, que lindo, ai, meu filho, e tal, e ele, nossa, minha mulher, minha vida é maravilhosa, tudo é perfeito, ai, meu Deus, minha casa, minha casa tem cerca branca, e ali a coisa parecia bem diferente, tomar um pouco de cuidado com aquilo que te vendem, tomar um pouco de cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você consome para a sua vida, porque diversos casais deviam olhar aquele casal, e se espelhar naquilo, se espelhar naquela vida, e achar que aquilo tudo era possível, quando na verdade aquilo ali nada mais era do que um roteiro ensaiado, então, isso é importante de deixar muito destacado, essa série, ela fala muito sobre o ser humano em geral, sobre as vontades, os desejos das pessoas, e também sobre as vontades e os desejos das pessoas, mas que elas têm uma coisa chamada responsabilidade sentimental, então, por exemplo, quando a gente pega o Evan, que era casado, né, há 23 anos, o Evan nunca tinha traído, e ele dizia que ele, ele, sinceramente, aquele site, por exemplo, não era para ele, então, não é que é para todas as pessoas serem monogâmicas, é só para as pessoas, de repente, serem um pouco mais verdadeiras, e para você que está aí do outro lado, tomar muito cuidado com aquilo que te vendem, em todos os sentidos, quando você compra um serviço, como esse, por exemplo, onde as pessoas pagavam por total sigilo, para que você realizasse, enfim, sua fantasia, sua vida, se completasse, aí, com todos, em todos os sentidos da vida, estavam te vendendo um serviço, sem nenhuma segurança, e você nem estava falando com mulheres, você estava falando com robôs, então, isso é bem complicado, e também expondo fotos, no caso do Sam, por exemplo, acredito que deva ter vazado, aí, umas fotos complicadas, porque ele diz que teve fotos, o Sam, tá, do Sam e Lia, ele diz no documentário, que ele preencheu, com todos os dados dele, como se ele estivesse fazendo, um cartão de crédito, teria postado fotos, sim, e teria postado, algumas fotos sem camisa, para que as mulheres, pudessem ver o corpo dele, e tal, ele está falando isso, tá, ninguém está falando por ele, ele está falando com a boca dele, então, não adianta ele falar isso, no documentário da Netflix, pegar o dinheiro, e depois dizer, que as coisas não aconteceram, desse jeito, porque aí, se parecia uma coisa, meio picareta, ficou bem mais picareta, muitas vezes, tem pessoas que só se casam, porque existe uma certa, pressão social, para que elas façam isso, e aí, elas passam a ter filhos, e elas não querem, isso, elas querem, de repente, estar com uma mulher, diferente a cada dia, como era o caso do Sam, que achava, que ele tinha que ter, várias e várias mulheres, afinal de contas, a vida era curta, eu achei essa série, incrível, todo mundo que assistiu, essa série, ela vai se identificar, em algum ponto, ela vai olhar, e vai ver a diferença, do que é uma pessoa, que realmente, quer essa vida, e vive, uma vida, que é um casamento aberto, ou seja lá, o que a pessoa, queira viver, mas de uma forma honesta, onde os dois, sabem o que está acontecendo, e não enganar pessoas, porque isso aí, é muito feio, isso aí é, realmente, eu sou obrigada, a concordar com o Evan, que na minha opinião, isso é quase que uma coisa, assim, meio, pessoas que estão ali, com algum problema, de saúde mental, muita gente diz, isso é safadeza, eu já acho muito pouco, esse negócio de safadeza, a coisa deve ser, um pouco mais séria, porque não é normal, acho que, para essas pessoas, no mundo, só existe elas, e o mais importante, é elas, e sempre elas, e isso aí, tem um outro nome, não é safadeza não, do site continuativo, então hoje, ela tem 70 milhões, de clientes, pelo mundo, então, além de tudo, depois do hackeamento, quase dobraram, aí a quantidade, de usuários, pagantes, do site deles, se não for, para você, se aquieta aí, também, com a informação, né, tem que passar a informação, está no documentário, mas também, não se empolguem, pelo amor de Deus, porque isso aí, também, vocês já viram, que pode dar certo, pode não dar, nem sempre é legal, viver no fio da navalha, tá, coloca aqui nos comentários, se vocês gostaram, dessa série, eu achei essa série, incrível, muito boa mesmo, o que vocês acharam, desse vídeo, eu já estou totalmente, sem voz, porque eu acabei, me empolgando um pouco, com todas essas histórias, que foram, e eu não consigo, não trazer para vocês, então isso aqui, deve ter ficado enorme, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, estou totalmente, sem voz, super beijo para vocês, e até o próximo vídeo, fui.